E aí, meu amor, quem entrar no VIP com as gatas do podcast... É pra você entrar. Clica aqui no link abaixo. Eu tô por lá e muitas das minhas amigas também. Acesse o link aqui embaixo. Vem comigo. Descreva pra gente um sexo monótono. Ai, quando o cara não muda de posição, não fala, não dá um tapa, não dá aquela enforcada... Não faz nada. Não puxa meu cabelo, não fala, só fica com aquela cara de bunda pra mim. Puta merda, aquele silêncio constrangedor na hora do sexo. Porque o constrangedor eu não gosto. Tem que falar uma putaria, sabe? E você fala? Eu falo um pouquinho. Depois que eu comecei no meio, antes eu era muito quieta. Agora é que eu falo mais. Você não falava em engenharia? Não que eu seja o Galvão Bueno também. Mas eu... Agora eu tô falando um pouquinho mais. Tá. O que que você costuma? Ai, mete gostoso na minha bucetinha. Isso você fala. Aham, mete no meu cozinho. Tipo, coisa assim. Mas como é que um cara consegue ficar quieto ouvindo isso? Não fica, né? Não, o cara tem... Ah, já aconteceu do cara ficar quieto. Ah, que isso. Tem cara que não fala nada. Ouvindo você falando desse jeito? Eu falo, ai, mete gostoso na minha bucetinha. O cara vai ficar louco. Ai, mete com força no meu cozinho. E o cara lá... É, e o cara só parado, sem falar nada. Aí, às vezes, eu falo. Ai, fala isso. Tipo... Você pede pra ele falar? Fala que eu sou sua puta. Eu peço. Eu peço. Aí ele vai constrangido. Você é minha puta. Ele... Pior que fica mesmo. É o Macaulay. Você é minha puta. Naquela linguinha presa. Aí não vai pra lugar nenhum, né? Teve algum que você já desistiu? Teve. Teve? Ai, que vergonha. Teve uns que o pau não subia, assim. Ai, que vergonha. E, tipo assim, eu não fico... Tudo bem não subir. Acontece. Mas o cara quer que fique tentando, sabe? E eu também não vou. Eu não sou milagrosa. É, não. A vitória milagreira não é hoje, né? Não é. Não faça assim. A mágica acontece. A Maria Mole ganha consistência. Não existe isso. Não funciona. A minha vida é boa. A minha vida é dura. Eu quero dessa véia um babão sem dentadura. Clique aí no card e veio ver esse trote que tá muito engraçado. A gente ligou pra véia do forró cantando ela. E a véia caiu, hein? Ela quer sacanagem. Clique aí pra você ver.